A Via Martim Lutero está cheia de buracos. A população do Pires de Baixo, zona rural de Limeira, cansou de reclamar e pintou, por conta própria, os buracos de laranja com tijolos molhados. A reportagem ouviu alguns moradores que preferiram não gravar entrevista, alguns por medo de retaliação, outros acham que simplesmente não vai resolver reclamar mais uma vez, visto que até agora não houve ação das autoridades responsáveis. Moradores relatam que passaram o tijolo molhado para ajudar a chamar a atenção da Prefeitura de Limeira e desabafam que mesmo assim nada é feito. Eles se consideram abandonados, termo que repetem com constância pelos que poderiam fazer obras no local. Lembrando que o Repórter Cidadão vai até você. Insegurança, mato alto, animais peçonhentos, buracos na via, qualquer reclamação. Basta mandar uma mensagem ao nosso WhatsApp, que é o 99222-5124, com endereço, nome e um telefone de contato, que vamos até você, para gravar uma entrevista e cobrar as autoridades responsáveis. Ana Paula Rosa, para a Educadora. A CIDADE NO BRASIL